Nós vamos mostrar agora aqui na rua Xingu, no bairro Jorge Lavocá, a situação de um esgoto que tem atrapalhado a vida dos moradores. Você vai acompanhar já aqui que praticamente no meio da rua, sem sinalização alguma, há esse esgoto aqui, esse buraco na verdade, essa cratera que se abriu. Os moradores já tentaram resolver a situação, chamando o poder público e como não houve esse atendimento aí do poder público, eles tentaram fazer de uma forma aqui paliativa, mas até agora não resolveu e os problemas só aumentam aqui nessa região do bairro. Você acompanha aqui, o buraco aqui, ele está cada vez mais aumentando e isso tem causado, além de problemas no esgoto dos moradores, na rede de esgoto aqui, também acidentes com motoristas que passam por aqui desavisados, não conseguem enxergar esse buraco e acabam sofrendo aí algum tipo de acidente de colisão. Bem aqui, você já vai acompanhar que tem uma família tentando resolver de alguma forma esse problema por conta própria, porque eles já chamaram o poder público, mas como eu disse, o poder público ainda não veio por aqui. A dona Jânia é uma das pessoas que chamou a nossa equipe de reportagem, ela é uma das mais prejudicadas, aqui também está a vizinha dela, a dona Graça, e elas chamaram a nossa equipe de reportagem para mostrar a situação. Vocês estão tentando fazer aqui algum tipo de serviço para evitar que esse esgoto vá para a sua casa, como é que está a sua situação hoje? Triste, você está vendo a nossa situação aqui, aqui eu não sei mais o que é que faça, eu já gastei dinheiro, já paguei um tatuzão para vir ver se resolve o meu problema, não resolveu, já fomos na prefeitura, a prefeitura disse que não é problema deles, deram o número do depósito, a gente liga, eles disseram que com 30 dias isso já vai fazer dois anos, esse problema, e nada resolve aqui. Eu só quero que vocês me ajudem, porque eu não aguento mais, está aqui a situação da minha casa, de primeira era só quando chovia, agora não, agora toda hora esses buracos, a gente fica desgotando o esgoto com balde para ver se não enxorra tudo aí dentro da minha casa, eu não estou mais aguentando, eu não sei mais para quem recorrer. Esse é o relato da dona Jânia, mas a dona Graça, que é vizinha dela, também enfrenta um problema lá na sua casa, não é diferente? Não, não é diferente, a gente está, como a minha vizinha já falou, a gente está com dois anos com esse problema, já gastamos o que não tivemos, o que não tem, ela já gastou, eu já gastei, então a gente tem que, estamos pedindo ajuda do poder público para resolver, porque nós pagamos nossos impostos, então nós queremos viver dignamente, porque nós precisamos, e nós precisamos, nós temos filhos, eu tenho três netos pequenos, tenho um que é autista, mora atrás da minha casa, então prejudica, o fundo do meu quintal estava cheio de fezes, cheio de tapuru, eu não podia mais comer mais, tinha que vir para a sala, fechar, então está difícil, é culpa do poder público, ajude nós, tenha dó de nós, porque nós precisamos, não dá para nós viver da maneira que nós estamos, não dá. E nós estamos no período de inverno amazônico, um período conhecido como seca, estiagem, poucas chuvas, e a situação ainda é assim, quando a chuva começa, o período de inverno amazônico fica ainda pior. Nós vamos mostrar agora como é que está a situação aqui do lado de dentro da casa da dona Jânia, vou pedir licença com ela aqui, a gente pode entrar para mostrar aqui, porque a situação aqui é mais difícil ainda, vamos entrando aqui, Jânia, vem aqui com a gente, para a gente mostrar como é que está aqui a situação do lado de dentro. Olha, o odor aqui já é muito forte, lá de fora a gente já sentia que é muito pior, ali tem uma moradora também, isso aqui está alagando por conta do esgoto. O esgoto que está obstruído aí, só que a gente não sabe mais o que é que faça, eu não sei mais o que é que eu faça mais, porque o que eu podia fazer, eu já fiz, já gastei já, coisa que não era serviço meu, era do nosso governante, gastei, agora eu não tenho mais dinheiro para me gastar aqui não, eu só quero que eles dêem uma solução, resolva o meu problema. Olha, e os moradores tentam se virar de todas as formas, você acompanha aqui, que para passar eles colocaram esses tijolos aqui para fazer um caminho, porque ali no fundo há uns apartamentos em que a família alugava, tinha uma renda aqui desses apartamentos. Com esse problema do esgoto, o que aconteceu? Todas as pessoas que alugavam ali acabaram indo embora, não aguentaram, porque se os moradores não aguentam, imagina só uma pessoa que está alugando, pagando o local e tem que conviver com uma situação como essa. Significa dizer que além do mau cheiro, além desse problema, você também perdeu os seus clientes. Perdi meus clientes tudinho, pago meu IPTU, todos os anos eu pago meu IPTU, nunca falei. Esse ano não paguei meu IPTU, porque eu acho que é que eu vou pagar IPTU, se diz que a gente paga esgoto, paga tudo, eu vou pagar IPTU para quê? Aí agora, era a única renda que eu tinha, eram meus aluguel. Está aí, pode olhar, está tudo fechado, não tem mais ninguém morando aqui. Quem queria ficar na situação como essa? Não, a única moradora que está aguentando é ela. Vou conversar com ela agora, a senhora tem uma bebê de oito meses, e aí para a senhora também conviver com um esgoto como esse, como é que fica a sua realidade aqui? É, quando fecha a casa de noite, abafa o fedor de esgoto, a gente está quase não conseguindo dormir, o meu bebê só vive doente agora, depois que esse problema aqui, que já faz tempo, né, esse problema aqui só que agora piorou, sem estar chovendo, está todo dia alagado agora. O menino ali, o menino aqui que tem que estar desgotando lá, em tempo de pegar uma micose aí, o meu bebê está com uma micose no pé. Lá na frente ele fica tirando... Fica desgotando lá para a gente poder ficar um pouco sem o fedor e sem estar a água acumulada. Aqui dentro da casa? Aqui dentro de casa. Está cada dia piorando, cada dia. E nada de uma solução. Então essa é a realidade da rua Xingu, o bairro Jorge Lavocá. Os moradores aqui de praticamente toda essa rua, que é uma parte mais baixa, sofrem com esse problema, eles sofrem com essa situação. Nós mostramos já lá do lado da frente o esgoto, o problema começa ali na rua e acaba atingindo as casas aqui dos moradores. Vocês estão fazendo esse serviço aqui, é para tentar de alguma forma amenizar? O que é a situação? Para tentar amenizar, para tentar ver, para a gente meter um cano, para ver se o cano, desentope esse cano. Porque como está entupido lá no esgoto central, né, aí a água está retornando para cá, a gente vai estar tentando de todas as maneiras, de todas as maneiras. A única solução da gente agora, estou pagando pessoas para trabalhar aqui, para cavar esse buraco, para ver se ameniza alguma coisa. Está aí, então, essa é a reclamação dos moradores aqui da rua Xingu, o bairro Jorge Lavocá. Fica o alerta para o poder público, a prefeitura de Rio Branco, para que possa vir aqui resolver esse problema, porque esse problema não começou ontem, como foi dito por todos os moradores, já tem pelo menos dois anos que eles sofrem com essa questão do esgoto aqui na rua, que tem atingido as casas nessa região. Com imagens de Cléreston Amorim, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta.